Boa, adios, calor e sódio, ó noite Minha cabina, sol e dia, eu me vi, ó, oi Minha coitada, costa, cantia, ó, oi, ó, oi, ó, oi Minha coitada, costa, cantia, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi Minha coitada, costa, cantia, ó, oi, 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 ó, 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 ó Música Música